E a gente volta falando da inflação anual que recuou dois pontos percentuais, passando de 5,3% em julho para 5,1% agora em agosto. Mas será que isso é bom para a economia? Bom, o repórter Leonardo Barreto é quem tem mais informações. Boa noite, Leonardo. Boa noite para vocês, Gilvão. Boa noite para todos. Olha, a redução da inflação deve ser comemorada pelo consumidor, que não deve ter produtos sofrendo grande aumento pelos próximos meses, pelos próximos dias. Mas isso, de acordo com o economista Luiz Moura, não é muito bom. Nisso, Moura, boa noite. Por que a redução da inflação pode até ser comemorada pelo consumidor, mas ela não é positiva para a economia? Sem dúvida nenhuma. É uma notícia muito boa o fato de você não estar tendo aumento significativo de preço. No caso da inflação divulgada pelo IBGE, a prévia da inflação, nós tivemos uma queda significativa do preço da gasolina. Os consumidores estão sentindo isso, mas o principal motivo que tem levado ao não reajuste de preço é justamente a recessão econômica. Os empresários sabem que não dá para reajustar os preços porque não conseguem vender. Por isso mesmo, nós temos uma notícia boa para quem tem dinheiro, para quem tem consumo. Agora, imagine milhões e milhões de trabalhadores desempregados que não têm dinheiro para fazer o consumo. E aí, nesse sentido, também a gente tem várias empresas que estão apostando em promoções para tentar atrair o consumidor. Esse tem sido um outro motivo, porque dado que as vendas têm tido queda, o empresário sabe que tem que realizar algum tipo de promoção, algum incentivo para que o consumidor vá até o supermercado e efetue a sua compra. Então, nós tivemos essa queda da inflação, sim, positivo, mas também a notícia ruim é porque o principal motivo é a recessão. Muito obrigado, Moura, pelas informações. Daí a gente torce para que a economia do país melhore e que o poder de compra do brasileiro também melhore, porque aí é bom para todo mundo. Segue com você, Gilvan. Com certeza, Leonardo. Muito obrigado. Boa noite para você.